Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base das Guerreiras e tá rolando um inferninho aí, essa banheira aí tava meio cheia, tá uma baguncinha aí nessa banheira aí, bom beleza, no último episódio a gente finalizou essa parte, agora a comida tá tudo no esquema, quais foram as alterações? que eu fiz nisso daqui, deixa eu abrir essas duas portas aqui, pra diminuir esse tempo aqui, que os pipes já não precisam mais estar andando ali em cima não, já não tem mais necessidade, eles já podem ficar soltos já aqui na base, eu troquei por nafta, tá, eu troquei por nafta aqui, que aí a gente consegue colocar um pouco mais, né, não fica dependendo de apenas algumas gramas, né, com nafta a gente consegue colocar até 39 quilos de nafta sem ela escorrer pros lados, por quê? Porque os peixes aqui dentro, eles estavam gerando um problema, tá, os peixes aqui dentro, não sei o que tava acontecendo, deve ser algum bug, provavelmente, tá, às vezes eles estavam passando pela porta e tava empurrando o líquido pro lado, e aí tá pingando aqui embaixo aqui o líquido, tá, então eu resolvi por bem mudar o sistema de logística aqui, né, e agora os peixes, eles vêm direto lá de baixo, e eles vêm direto daqui de baixo, os ovos, né, na verdade, os peixes não, os ovos vêm direto lá de baixo e eles caem aqui em cima aqui, tá, o que que tem acesso aqui, essa parte superior aqui, ó, esses dois aqui, ó, esses dois tem acesso lá em cima tranquilo, inclusive eu tenho que fazer até o sistema pra retirar as cascas dos ovos aqui e já mandar lá pra cima, né, pro... Vou fazer aqui mais um aqui, ó, vou fazer assim, ó, tiro esse aqui, nossa, eu desativei a moldura, muito bom, né, desativar a moldura, faz nem sentido, vou tirar esses dois aqui, Será que se eu tirar daqui eu não consigo construir, né, peraí, deixa eu... Ou consigo, não, acho que eu consigo sim. Tiro esses dois aqui, e aí eu faço já o sistema já pra levar embora... Lá direto pra área do... Do vapor. Se eu for colocar lá, então eu tenho que pôr do lado de fora. Então isso aqui vai sair mais ou menos... Se eu for colocar aqui assim, ó. Aí eu só ponho a ponte. Isso aqui sobe pra tirar essas cascas de ovo dali direto pra produção... Direto pra cá. Posso pôr dividindo até. Dá pra jogar aqui? Não dá, mas dá pra jogar aqui, ó. Dá pra jogar aqui. Na verdade, então eu vou fazer assim, né. Beleza? Aí o próprio carregador mesmo já carrega... Esse aqui alcança? Acho que esse aqui não tá alcançando. Acho que alcança sim. O bloco que vale é o bloco... Do meio, no... Nesse cara aqui. Não é do meio, né, é da esquerda. Ele tá pegando três blocos aqui, ó. Porque ele tem quatro de tamanho. Mas acho que aqui é o suficiente. Pra já carregar... Saída de transporte aqui. E outra saída de transporte aqui. E tem um, dois, três, quatro de altura. Eles conseguem construir. Aqui eles entram e conseguem construir. Tá tudo certo. Beleza. Vamos ver se eles conseguiram já tirar as molduras de ar. Já conseguiram. Então aqui é o seguinte. Carregador de transporte. Um aqui. E outro aqui. E aí uma ponte pra cada um. Ponte aqui. Outra ponte aqui. E o trilho. Pra puxar esse material. Aqui. Trilho aqui. Eles conseguem alcançar assim. Não tá construção inacessível não. Então tá beleza. Bom. Então. Aí os pacos estavam empurrando pra cá. Então eu resolvi por bem. Colocar os ovos pra chocarem aqui em cima. Isso acabou me causando uma coisa. Que eu realmente não tava esperando. Tá. Isso me deu um bust aqui na... Ah. Ele tá construindo pela parede. Não é verdade. Isso aqui. Acontece aquele mesmo glitch. De construir a porta, né. Se o material for de tamanho dois. E ele tiver deitado. Eles conseguem construir através da parede. Tem esse glitchzinho. Falta só energia. Esse aqui. Pega aqui. Perfeito. Então esse aqui vai puxar... Aí é orgânico, né. Casca de ovo. Casca de ovo. E aqui do outro lado também é orgânico. Casca de ovo ele já pega logo tudo. Vou colocar... Eu não vou pôr tudo não. Vou pôr pra tirar esses minerais aqui também. Tem rocha aí. Mineral bruto. Já tira também logo tudo. E aí já limpa aqui. Eu não preciso me preocupar. Copia. Cola. Faz a limpa aí agora. Beleza. Agora todos os ovos que chocarem aqui. Já vai dar a casca do ovo e já vai levar embora. Ainda não tá levando porque os trilhos ainda não estão todos prontos, né. Mas tá. Eles estão construindo já aqui os trilhos, ó. Esse trilho vai largar lá em cima todo esse material e vai abastecer automático aqui no esmagador de rocha que vai fazer o cal. Que já tá na distância certa ali pra levar pra refinaria pra poder produzir. Beleza. Ficou perfeito. Aqui é isso. Que qual é a minha intenção nesse episódio aqui? Ah tá. O que eu falei que causou foi o bust na decoração. Impressionante. Se eu clicar aqui, ó. Vocês vão ver que os pacus. Só de pacu normal ali tem mais 260 de decoração. Nesse bloco aqui, ó. Conforme você vai virando, vai mudando, né. Mas aqui no meio aqui tem 260 de decoração de pacu aqui. Né. Então as minhas cozinheiras. Cadê? A Camila. Ela tá. Ah, ela tá com 58 só. Mas ela tava com mais. 62 aliás. Não, tinha duplicante com mais. Cadê? 61. Aqui é a Jana. 70. Ó, a Kelly. Tá com 70. A Kelly acho que é a que tá com mais no momento. Mas teve gente que chegou a 78. Tá. Então, além disso, ainda me deu mais esse bônus aqui, né. Eu preciso já matar esses pacus na hora que eles são chocados? Não. Eu posso simplesmente deixar eles aí. Daqui 25 ciclos eles morrem sozinhos. Não precisa me preocupar. Tá. Porque a produção lá embaixo lá de pacu lá. Ela depende da população que tá aqui dentro. Tá. Então eu coloquei aqui pra contar os ovos e contar as criaturas. E quando tiver acima de... De 30. Liga e leva todos os ovos que tiverem ao alcance aqui desses caras aqui, ó. Tá? São automação mais simples que isso, não tem como. Tá? E aí leva embora esses ovos. Esses ovos são levados lá pra cima. E eles acabam chocando aqui em cima. Inclusive, o melhor pacu pra estar aqui é o pacu tropical, né. O pacu tropical é bem apelão em termos de decoração. Aqui é isso. Qual é a minha intenção nesse episódio aqui? Eu quero começar a mexer com as estruturas. Então eu vou entrar por aqui. Eu quero começar com essa aqui. Porque eu não quero mais esse enxofre pingando lá embaixo. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu já comecei a limpeza desse lado aqui pra gente começar nossas plantações. Mas não vai ser nesse episódio aqui. Eu só quero começar só essa área aqui pra começar as plantações de semente de fruto de seda, né. Fruto de seda e laga-fruta. Isso aqui eu vou retirar. E aqui eu vou pôr um bloco. Olha isso aqui que eu tinha colocado pra... Isso aqui eu vou puxar pra cá, ó. Isso aqui eu vou puxar pra cá. E aí... Quebrar isso aqui. E... Não, 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 não. Olha ali embaixo, olha ali embaixo. Quebra só aqui, ó. Só isso aqui. Quebra aqui e aqui. Não, por enquanto não quebra aqui não, porque senão vai dar ruim, né. Espera... Posso fazer aqui pra resolver esse problema. Colocar uma escadinha aqui embaixo que eles conseguem descer. Depois eu tiro ela, se precisar. Assim. Beleza. Seca aqui quando der. E limpa aqui quando der. Tá? Com isso eu vou matar dois poelhos numa cajadada só. Já vou resfriar esse enxofre. Utilizando os meios de fortuna, né. Não preciso fazer uma estrutura aqui. Colocar turbina. Né. Fazer aquela... Um monte de coisa aqui. Né. Sendo que eu já tenho todo um sistema aqui pronto já, né. Não preciso ficar construindo um monte de coisa. Isso já tá tudo aqui. Inclusive, foi esse o principal motivo de eu ter feito um sistema de refrigeração global, né. Que ele é o único pro mapa inteiro. Como é que ele vai... Deixa eu acelerar o jogo. Vou apagar. Como é que ele vai funcionar? Eu posso resfriar qualquer coisa em qualquer lugar do mapa com ele. Então eu não preciso ficar fazendo um monte de turbina, um monte de coisa. Porque eu tô concentrando todo esse resfriamento aqui em cima. Tá? Então essa é a minha ideia com esse sistema. Acho que eu já posso voltar a produzir aqui de novo. Porque... Eu construí aqui alguns blocos também pra fazer a nafta. Aí eu fiz uns blocos aqui de plástico e sequei a nafta com a mão. Mas eu acho que nessa temperatura... Já era pra ter derretido esses três aqui, inclusive. Derrete a 159.9. Tá a 169. Já derrete. Depois que derretei eu subo a temperatura aqui de novo. Porque tá pra ligar as turbinas só acima de 200 graus. Que eu tava fazendo nafta, né. Mas eu não quero muita nafta também, não. Só isso aqui embaixo que eu tô produzindo já o suficiente. Aí eu vou lá e seco com a mão e elas ficam prontas pra soltar no dispensador. Então vamos lá. Vamos trabalhar com as estruturas hoje desse mapa aqui. Então eu já tô trabalhando com duas aqui. Que é o geyser de chove poluído. Vou colocar aqui pra levar essas coisas embora. Pra retirar essas coisas aqui. Aí, pronto. Então aqui eu já vou trabalhar com esses dois aqui ao mesmo tempo. Um vai resolver o problema do outro. Esse aqui sai muito frio. Então ele vai dar uma aquecida nessa água... Nessa salmoura. E assim vai, né. Eles vão trocar aqui temperatura, né. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui um autocoletor. Aço, claro, né. E a temperatura aqui vai passar de 125 graus. E aqui eu vou colocar um carregador de transporte. Aqui pode até ser de ferro, mas eu vou pôr de aço também. Aqui embaixo eu vou colocar um carregador de transporte. E aço. E aí o trilho, como é que ele vai fazer? Ele vai passar aqui, ó. Eu posso finalizar... Aqui. Um receptáculo de transporte. Ou então levar diretamente pra lá, né. Direto lá pra plantação. Por enquanto eu ainda não fiz a plantação de laga-fruta. Mas eu posso ir gastando esse enxofre. Levando... Pra cá. Esse trilho sobe aqui. Ele vem até aqui, ó. E aqui eu vou colocando os receptáculos de transporte. Também. Só que pra isso eu tenho que tirar esses pés de laga-fruta aqui, né. Porque senão eu não consigo colocar o receptáculo. Embaixo deles. Aqui. E... Aqui. Apesar desse aqui tá pegando quase tudo já, né. Esse aqui só pega só esses quatro da ponta. Sacanagem. Mas beleza. E aqui vão os receptáculos já pra pegar esse enxofre e começar a usar. Esse aqui pode ser deitado. Não tem problema. Também. Também. E esses aqui são em pé. E aí com isso a entrega do enxofre aqui fica automatizada. Depois a gente vai colocar isso aqui pra ser plantado com o pipe. Então não é um negócio que é tão... Ah, nossa. Preciso muito fazer isso aqui. Não. Normal. Pegar aqui esse cabo de fogo aqui. E atravessar ele até lá. Pegar esses dois caras aqui. Aqui. E esse cara aqui ele vai transportar só enxofre. Enxofre é... É... Diverso. E aí quando eu terminar de construir essa parte aqui. Vou dar uma acelerada nessa parte pra eu já poder abrir. Com isso a água já vai resfriando toda aquela parte lá. Esse cara aqui volta em... 21 ciclos. E esse aqui... Volta em... Os dois tem a... Acho que quase a mesma duração. Se marcar vai ficar perfeito. 72.5, 117. 80. Não. Esse aqui dura um pouco mais. Mas... Mas acho que vai dar certo porque... A massa produzida... A massa de frio, né? Que é produzida pelo geyser de salmoura fria. É infinitamente maior do que o do... O do enxofre. Então essa temperatura vai ficar bem... Bem equiparada aí. Aqui também. Eu tenho que deixar aqui em cima aberto. Pelo menos por enquanto pra... Essa água pingar lá embaixo. Depois eu faço uma bomba aqui pra tirar ela pra algum lugar específico. Por enquanto ainda não tem um lugar pra pôr. Isso daí. Tá. Então essa aqui são as duas primeiras estruturas que eu vou mexer. A outra... Vamos mexer com esse cara aqui agora. Volta aqui. Então aqui... É aquele padrãozão lá, né? Pegam aqui. Vamos lá. Porta de... Botilha manual, né? Imune à pressão. Botilha manual. Pode ser de cobre. Ela fica aqui. É pra dar o degrau aqui de três de tamanho. Aí vem mais uma aqui. Mais uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Eu posso colocar até uma pra baixo e isolar ali em cima. Aqui. E uma aqui. Aí isso aqui eu isolo. Isso aqui eu isolo. Tá aqui mais ou menos. Tá sub-9 pra eles aqui. Construção. Aqui eu escavo. Vou tirar esse bloco. Essa água vai descer. Esse dente de água vai sair por aqui. Então não vai me atrapalhar. Poderia até abrir esse bloco aqui mais um pouco. Vai descer. Então, o problema dessa fumarola estar aqui esse tempo todo é que ela não tá deixando o oxigênio aqui resfriar, né? Então a gente vai resolver isso aqui agora. Porque é o outro lado. Como é que tá? Beleza, ó. O outro lado tá show de bola. Só que aqui o hidrogênio, como ele tem uma capacidade térmica maior, né? Ele demora mais tempo, né? Pra esquentar. Mas aqui embaixo, como o oxigênio tem uma capacidade menor, então esse vapor aqui que tava encostando aqui em cima aqui tava aquecendo muito isso aqui. Então vamos já trocar toda essa parte aqui. Tira aqui, ó. Pra essa água. Tem um lugar pra ir embora, pra não atrapalhar a gente. Aí, beleza. Vamos escavar essa parte aqui. Encavar. Mantenha essa porta aberta aqui por enquanto, pra esse excedente de água sair e não me atrapalhar aqui, né? Na verdade, acho que eu fiz uma besteira. Essa porta aqui, ela tava já na situação certa. Ela tá até com a água... Ah, tá pingando. Põe automático aqui de novo. Vai pingar uma bolinha d'água ali. Aí, já vai ficar a bolha d'água aqui, ó. Então aqui é fechado... Mais uma porta. Segurar essa pressão. Aqui. Um esvaziador. De botijão, né? Esvaziador de botijão. Aqui. E aqui eu preciso de mais... Segurar esse vapor aí dentro. Vamos dar uma limpada aqui, pra diminuir essa capacidade térmica que tá aqui dentro. Tá? Essa água que tá quente aqui não tem problema. Ela pode ir lá pra baixo, tranquilo. E essa bomba aqui, como o cano dela tá me atrapalhando, vou mudar o cano dela aqui pra trás, ó. Que é o mesmo cano, né? Tá aqui. Esse cano sai daqui, senão ele vai me atrapalhar aqui no meu sistema aqui. Vou tirar tudo isso aqui. Esse cano aqui, não sei... Não lembro nem porque que tá aqui mais, mas não tá fazendo mais nada. Certo? E aqui... A gente já começa já... O que eu tava trazendo pra cá? Acho que era gelo, né? Era gelo isso aqui, nem... Nem uso mais. Já era. Montar e desmontar. Colminha de aço aqui dentro. Tira todo o material... Tá fora aqui do esquema. Tranca essas escotilhas, tudo. Pra não dar zica mais pra frente. Ok. Beleza. Removeram os canos. Ok. Será que vai ficar algum vapor aqui? Tem uma bolinha de oxigênio aqui de 3 quilos. Caramba. É, vou ter que colocar uma bomba aqui pra... Pra deixar aqui dentro do vácuo. Eu posso permitir... Colocar um degrau, já sei. Vou pôr um degrau aqui. E aí eu fecho aqui, ó. Eu vou fazer um airlock sozinho, ó. Vou fazer um airlock automático aqui, ó. Já fez já, né? Na verdade. A água aqui já tá segurando tudo, ó. Por quê? Porque eu vou puxar... Daqui, desse sistema aqui. Mas eu vou puxar direto. Então eu vou colocar uma ponte de líquido. E vai vir linha reta por aqui, pela parte de baixo. Certo? E depois ela vai voltar... Por ali por cima. Então isso sai. Sai. Assim. Cai água lá embaixo não tem problema nenhum. Lá embaixo é feito pra cair água. Aí aqui eu vou puxar o cano pra cá, normal. O cano adiabático. Quando chegar aqui eu vou trocar pro meu melhor condutor. Que é o alumínio. E aí ele vai fazer esse esquema aqui, ó. Certo? E aqui ele volta de novo a ser diabático e entra de novo aqui nesse sistema. Tá? Não tem o pliers, então, né? Temos que aplicar a velha tática aqui do desconstrói e constrói rápido. Mesmo na fumarola. Tá sendo deletado lá os gases errados. Não, não tá. Mas tá ficando um vaporzinho ali. Já, já vai. Se eu abrir essa porta aqui, talvez eu consiga tirar esse oxigênio daqui, ó. Você vê? Não, desmontar não. Abrir. Certo? Se ficar algum gás aqui que não deveria ficar aqui dentro. Ó. Vai começar a condensar. Boa. Certo? Como é água poluída, não tem perigo aqui. A água poluída não vai quebrar o cano. Né? E aqui já me deixou com um gás aqui. Que é o... Oxigênio. Então eu só preciso de mais um gás aqui pra finalizar. Então vamos abrir aqui que eu quero empurrar esse oxigênio pra cá, ó. Pra esse bloco aqui, ó. Ó o macete, ó o macete. Quantos quilos tem aqui? 900? Não, não posso abrir esse aqui embaixo, não. Com isso eu empurro o oxigênio pra lá. Tá vendo? Olha, ele já tá indo já. Conforme for enchendo de líquido aqui, ele já vai tomando um rumo. Vamos ver o que eu tenho de gás irrespirável pra jogar aqui. Talvez de óxido de carbono? Não. Não, nenhuma entrega. Gás ácido? Nada. Gás natural? Tem o gás natural. Então... Sub-10? Aí, ó. Tá congelando a água aqui. Isso é um perigo? Isso é um perigo, né? Hum, então o que que nós vamos fazer? Tive uma ideia. Na verdade, não. Não, não. Tá congelando porque tem oxigênio aqui dentro ainda. É só eu remover esse oxigênio aqui. Pra parar de congelar a água ali embaixo. Porque tá tendo condutividade pelo oxigênio. Então coloca esse cara aqui. Pega um cabo... Puxa um cabo aqui. Puxa uma... Cubo qualquer pro lado de fora aqui. E... Deixa eu ver... E põe uma saída de gás de alta pressão. Claro, né? Aqui. Vamos lá, gente. É... Deixa eu colocar uma automaçãozinha nisso aqui, né? Pra que eu tenho espaço. Um botãozinho aqui só pra... Se tiver oportunidade de automatizar, automatize. Jogou o gás natural aqui. Perfeito, ó. Já tá feito aqui. Beleza? Posso até desconstruir. Perfeito. A9. Sensorzinho aqui de hidráulico, né? Sensor hídrico. Na verdade, hidráulico. Não, sensor hídrico. Se eu fosse na parte de automação, seria melhor, né? Sensor hídrico. Padrãozão. Uma portinha... Filter pra atrasar, né? O... Pra não ficar ligando e desligando o tempo todo. Uma portinha filter. Assim. Cabinho de automação. Aqui pode ser de chumbo, não tem problema. E com isso a gente conseguiu empurrar todo o oxigênio pra lá. Agora se eu fechar essa porta aqui... Trancada. Tá no vácuo. Tá, né? Só desligar esse botão. Eu não preciso mais entrar aqui depois que construir tudo. Aqui ainda tem o meu airlock... Não, tem alguma coisa aqui ainda. É oxigênio aqui ainda. Eu sei que era vapor, mas é oxigênio. Estou viajando. Aí, tá. Rapidinho ele vai deixar aqui no vácuo. Não tem problema não. Depois que estiver no vácuo, eu desligo a bomba e tranco aqui embaixo. Só preciso que eles construam mais rápido isso aqui. E o cano, né? Cano e energia, né, Marcelo? Essa água vai direto pra produção de petróleo. E só essa fumarola aqui vai ser só pra produzir petróleo, pelo visto. E o que mais? E energia. E... Só um... Certo? Tudo trancado. Fazer o segundo isolamento aqui. E... Até aqui por enquanto. Entrou algum gás errado aqui, não. Olha lá. Tranquilo. O sistema... Tá perfeito aqui. Passando uma aguinha aqui a menos 7, menos 9. E tá saindo daqui... E 6 graus, ó. Tá perfeito. Aqui eu tenho que tirar esses blocos daqui de baixo agora. Pra poder passar ali embaixo construindo. É... Eu não quero misturar essas duas águas. Pra fazer isso eu tenho que tirar... Esse cara aqui só. Construir uma escada aqui do lado. Pra eu parar essa condutividade aqui. Essa escada vem até aqui, ó. Aí eles conseguem construir aqui na diagonal. É que se eu abrir aqui, eles também conseguem construir ali na diagonal, né? Então... Essa escada. É aqui. Tá bom, vai. Pode ser. Tá no vácuo. Lá dentro. Né? Essa bomba aqui já pode ser desligada. Vou deixar ela aí... Ou não? Não, não precisa, né? Vou deixar esses equipamentos aqui dentro. Aqui não tem como dar erro mais. Então aqui eu vou colocar pra aguardar... 200 segundos, pode ser. Quando tiver acima... 10 quilos. Acima de 10, ele aguarda 200 segundos e puxa. E essa bomba aqui também continua puxando. Por enquanto... Essa daqui eu vou deixar desligada, por enquanto. Vou fazer isso aqui, ó. Depois eu só inverto o sinal pra ela. Até puxar toda essa água que tá aqui embaixo, ó. Vou puxar toda essa água aqui, aí eu ligo essa bomba aqui de volta. Porque aqui já tá super pressurizado, já. Move aqui. Como é que tá a parte do enxofre lá? Desistiram, né? Porque eu tava fazendo outra coisa. Mas fecharam a parte de baixo toda. Então eu já posso tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Essa escada eu posso até deixar ali, não tem problema. Já tá tudo ligado na energia, tudo ok. Pode construir tudo isso aqui. Bom lugar pra dormir, Stephanie. Eu vou deixar... Vou deixar um espaço ali. Esse espaço aqui... Não, peraí. Limpar o chão primeiro. Pode deixar nada dentro. Posso talvez me atrapalhar depois. Ou então que vai fazer falta. 50 quilos de aço pode fazer falta em algum momento mais pra frente. Ok, limpa aí. Ô, pegou. Falta esse gelo aqui. Isso, Beatriz. Mostra que você veio pra trabalhar. Não veio pra brincar, não. Como é que tá ficando lá dentro, ó. Conversão de vapor pra água. E a parte boa de você fazer isso, deixar no vácuo, é que a água, ela cai aqui embaixo aqui, numa temperatura que ela não vai mais alterar. Porque a saída do vapor é aqui nessa parte aqui, ó. Depois que ele começa a resfriar, ele já não tem mais contato com essa água aqui de baixo aqui. Então essa daqui embaixo fica o mais quente possível. Quanto mais fria você passa a água aqui em cima aqui, tá? Mais baixo vai ser a temperatura aqui embaixo. Só que depois que ficar no vácuo aqui, não tem mais troca de temperatura. O vapor aqui, ele já tá saindo líquido já. Ele sai líquido e já pinga aqui. Olha lá, ele tem uma troca de temperatura aqui, porque ele tá soltando muito. Depois ele volta ao normal, ó. Hum, a água subiu aqui. Mas não tem problema. A água subir aqui não tem problema, não. A ideia é essa mesmo. Fecha aqui. Perfeito. É que tá aqui. O jogo carregar, obrigado. Volta aqui. Volta aqui. E aqui eu seleciono... Já tá selecionado o enxofre, é só isso aqui entrar em atividade, que aí o enxofre vai pingar aqui. Né? Eu posso até isolar. Por que não? Isola essa parte aqui. E essa parte fica toda disponível pra construção. dar um K9 aqui pra limpar. Tudo que sobrou aqui de errado aqui. Se tiver alguma coisa pra limpar... Já limpa. Já limpa. Estar aqui, velho. Bem preso. Caramba, hein. Ninguém tá indo lá, Marcelo. Faz atenção. Tá pra desmontar. E agora sim. Agora eles vão trabalhar lá. Rola aqui esse último buraquinho. E aqui, ó. Deve ter começado a resfriar já. Ó. Já tá começando a ficar amarelo já. Tá vermelho? Já tá amarelando já. Já já. Já isso aqui tudo tá igual aquele outro lado lá. Assim, ó. O oxigênio sendo produzido já. Uma boa temperatura aí de trabalho, né? Porque essa... Essa temperatura aqui tá começando a ser transmitida pra base, né? Ó a diferença daqui pra cá. Apesar desse amarelado quase laranja ser a temperatura ideal pros duplicantes, né? Que a temperatura corporal deles é essa aqui que tá mostrando aqui neles, ó. Tá vendo? 37 graus. Essa é a temperatura agradável pros duplicantes. Né? A temperatura corporal deles. Apesar de ter a temperatura corporal, a gente tem mania de deixar a base verdinha, né? Que é mais agradável, né? Ó os olhos. Beleza. Essa água vai pra cá, vai descer ali. Depois que tirar toda essa água daqui, vai pra lá. Vamos ver como é que tá a produção de petróleo. Talvez eu tenha que fazer algum ajuste aqui na parte da fabricação do petróleo. Ó, tá vendo? Aqui é o seguinte. O que que tá acontecendo aqui? É... Eu preciso que esses caras aqui comecem a fabricar petróleo, mas de maneira... ordenada. Eu vou colocar um sensor aqui. Mesmo esquema que eu fiz lá. Vou pôr um sensor aqui. Um... Um pequeno atraso. Portão filter. Um... Liga aqui. Opa! Não é essa bomba se eu zerro ela. E... Passar por dentro do bloco. E aqui. E aqui eu vou colocar também. Quando tiver acima de 10 quilos. Dá um... E aqui... 50 segundos tá bom. Um atraso de 50 segundos tá bom. Depois altera. Agora eu tenho que ligar isso aqui manualmente, né? Que estão desligadas. Pra voltar a baixar a temperatura desse petróleo aqui. Nessa temperatura que esse petróleo tá, a água ainda evapora aqui dentro do cano aqui. Mas isso é só uma questão de tempo até voltar ao normal. Mas o sistema aqui tá... Tá redondinho. Ainda tem o quanto aqui de petróleo aqui por bloco? Nossa senhora! 11 toneladas por bloco. Então tem 11, 22, 33, 44 toneladas de petróleo aqui já. Acumulado. E só tem de aumentar agora, né? Porque agora eu deixei... Específico pra produção de petróleo isso aqui, ó. Essa água quente aqui, ela vai toda pra produção de petróleo. E não tava gastando porque tava desligado lá, né? Os dois tavam desligados. Vou esperar eles virem ligar agora, né? Estão descansando. Por isso que eu quero aí. Beleza! Deu bom aqui. Primeiro já... As primeiras três estruturas já tá resolvido. Né? Então eu tenho aqui um geisa de enxofre. Eu vou usar a própria água fria aqui do geisa de salmoura. Vai trazer o enxofre por aqui. Esse enxofre vai passar direto já frio. Né? E vai cair aqui direto na plantação. Já pra ser automaticamente abastecida a plantação. Tá? Isso vai me ajudar a dar uma aquecida nessa salmoura. Né? Que ela é a menos 10. Fica complicado de trabalhar. O máximo que eu consigo fazer com ela abaixo de 40 graus. É passar no dessalinizador, mas aí ela sai a 40 graus. Né? Então aqui a gente já resolve dois problemas de uma vez. Né? As duas estruturas ali. Essa daqui também a gente já usou nosso sistema. E no próximo episódio a gente vai trabalhar com essa criança aqui. Que eu tenho uma surpresinha pra vocês. Nessa estrutura aqui no próximo episódio. Beleza? A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí Música